A minha nave vai voar Além das nuvens de algodão Seguindo a estrada desse céu Pousando no seu coração Eu quero muito te encontrar Bater um papo bem legal Ver muitos bichos e acampar Brincar de games e dançar A gente já se conectou Tem chat na tela do computador E quem tá na rede pode se preparar Você vai poder navegar Viajei por todo o Brasil Pra te ver aqui bem mais pertinho de mim Eu já tô sentindo a energia chegar TV Xuxa Entrando no ar Tchau Tchau